Fico pensando aqui, tô pensando comigo aqui, o que que leva o ser humano a querer subir morro de bicicleta? Ai Jesus, tem misericórdia. Hoje fui cair na lábia de uns babacas, uns viados que me chamaram pra subir a tal de Torre do Morim, Petrópolis. Ai Jesus, aí, tô aguentando mais não. Aí na ideia, aquela história, galinha que acompanha o pato morro afogado. Aí, vem uns cornos aqui, ó, aí, o cara passa perto da gente, vai tomar no cu, viado. Passa perto da gente igual satanás, eu morto, morto com farofa, eu vou aguentar não. Ai Jesus, tem misericórdia, Senhor. O que que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Podia estar em casa, bem descansado, mas ó, isso que dá, escutar os outros. Opa, aí, muito mais. Ai, que bobo esse molequinho, novinho, como é que passa? Impossível. Esses caras tem alguma coisa com os satanás. Ah, tomar no cu, viado. Parar. Ai Jesus. Parei. Magrelinha aqui, ó. Ó, sofrimento da porra. Adeus. Ó. Faz. ін. Educai.